Vai chegando o Tornado da Lagoa, vai chegando o Simplesmente Fon, vai ficando tudo pronto para a partida hein, nono e último páreo, opa, upside down ali, é isso aí. Prêmio Potri Roads, vamos ver ali o Ricardinho. Vamos aguardar ali. Vai voltando ao doce do upside down Jorge Antônio Ricardo. Esse é madeira de dar em doido, vamos ao pulo de partida. O homem é brabo. Vamos ver a partida. Atenção, oi dada a partida para o nono e último páreo, vários animais largaram com atraso. Número 1, Obdestinada. Meia dúzia, Tornado da Lagoa. E o 4, Sultão da Lagoa. Quem tomou a ponta foi upside down, vai livrando um corpinteiro de vantagem lá por fora. Nikibar passou para a segunda, Nikibar tenta avançar por fora. O ponteiro ali por dentro é upside down. Corpinteiro Nikibar lá por fora em segunda, em terceiro ganhando o terreno ali por dentro. A Rely Rappi em quarto, mais desgrado, simplesmente Fon vai ganhando o terreno. Tenta terceira e tenta segunda. Um entrando pela variante, o ponteiro upside down mantém o corpinteiro de vantagem. Avança Nikibar, avança lá por fora o simplesmente Fon. Eles vão se aproximando da reta final. E upside down tem pequena vantagem. Contorna, o acrobatte chegar e vão entrando pela reta final. O upside down tem pequena vantagem. Já não tem mais nada, simplesmente Fon avança por fora. Ele vai dominando, alivrando cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem. Acá por fora é sem dólar. Avança e tenta a segunda colocação. Os animais vão cruzando a seta dos 300 do vencedor. O ponteiro é simplesmente Fon. O é sem dólar avança por fora e tenta encurtar na luta pela primeira colocação. Lá por dentro, simplesmente Fon é o ponteiro. Um corpo inteiro de vantagem. É sem dólar na dupla. Cruzam a faixa final. É 12, 11, 7 e 4. É a ordem da quadrifeta deste nono páreo do programa. Anunciamos a vitória de simplesmente Fon, uma dúzia.